E aí, Cláudia? Seja bem-vindo ao intervalo do café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react, dessa vez do Taqueiro, que faz muito tempo que a gente não traz. Modo Ira, Anime Trap, Meliodas, Eren e Naufume. Exato. Que eu sempre leio Naufume. A produção é do Sidney. Sim. Pelo que eu vi, Letra, Mix Master do Taqueiro. Exato. Eu já quero falar pra você, se você é novo no canal, assiste mais uns dois vídeos, se curte, se inscreve. Já deixa um like aqui no vídeo, se você não gostar dele, depois você tira o like, porque eu sei que se você gostar, você vai esquecer de dar o like. Exato. Então já deixa o like aí. A gente vai comprar o adaptador, é que a gente não acha, cara. Não achamos aqui pro perto. A gente só acha pela internet e na internet geralmente é tipo, sei lá, dois reais, mas o frete fica tipo oito. Vinte reais de frete. A gente viu um lá, era seis reais o aparelhozinho mais bonitinho, com cabo e tal. A porra do frete era vinte. Então não dá pra eu comprar um negócio de dois reais e seis reais e... Ah, mas vocês são ricos com o do YouTube? Não, não, não. Tá faltando de queijo, não tem dinheiro não. E outra coisa, tem tido alguns comentários ainda, talvez pessoas que não viram o nosso vídeo respondendo perguntas. É verdade. Ou em algum outro vídeo que a gente falou. Então só pra esclarecer uma coisinha. Por que a gente não tá trazendo da Felícia Rock? Muita gente perguntando se a gente não gosta dela, muita gente perguntando se a gente já viu. Inclusive a gente tem análise dela aqui no canal. A questão é, ela não curtiu uma análise que a gente fez. Por ela não ter curtido, a gente preferiu não trazer mais, porque a gente não quer arrumar briga. Exato. A gente tá fazendo esse trampo aqui pra agradar vocês e também porque os artistas gostam. Inclusive até o Taqueiro já pediu pra gente fazer a música dele. Então eu não acho que a gente é brigado, a gente... Não, nada a ver. Pô, não fala da menina, ah, é só porque é menina. Teve até um comentário que falou, tipo, ah, mas é só porque ela é menina. Foi tipo, what the fuck, mano? Então pega um café, fica calmo e vamos ver o vídeo agora, sem mais delongas. Um, dois, três e play. Spotify, link na descrição. Tá alentado, né? É. E isso que eu vejo, mas não quando fecho meus olhos. Por quê? Porque isso tem que acontecer. Porque sempre acabo com o sangue nas mãos de quem devia proteger. Por favor, não vá. Se mudou que se prepare, quem tanto temem voltou. Sem discurso, só ataque dessa vez. Sem ter amor. Mas não foi meu filho. Eu sobrevivi E foi pela raiva assim Eu me engano em algo esquisito. Primeiro, pause. Para serem ainda acostumados, a gente pausa o vídeo. A gente tem pausado menos, porque a gente traz sempre os mesmos artistas. Então a gente tem pausado mesmo. Primeiro, o Sidney me invocou uma sensação muito boa. E eu vou te falar o porquê. Ele tá usando um timbre que eu escutei há muito tempo atrás num jogo chamado GTA. Eu não lembro qual se foi no 4 ou se foi no Vice City, cara. Acho que é do Vice City, mano. Que tem esse órgão mais metálico, tá ligado? Cara, eu não sei se ele pegou o timbre do coisa ou se foi a intenção dele. Mas cara, esse beat tá lembrando muito do GTA, velho. Eu acho que é o 4, cara. Se não me falha a memória. É, quem lembra aí deixa nos comentários. Então tipo, cara, isso me invocou uma sensação nostálgica fodida. E meu, isso pra mostrar... Não sei se foi de propósito, mas se foi de propósito, esse cara é um GN, mano. Ele fez um lance ali de tipo... Ele te invoca uma sensação... Isso é usado muito em música. Sim. Que ele te invoca uma sensação nostálgica sem você saber porquê, mano. Que te pega no subconsciente fodido. Exato. Isso realmente é muito importante. Principalmente quando você fala sobre trilha ou sobre alguma coisa assim. E ficou muito legal. Isso na hora, na hora que tocou que eu tipo... Até te olhei meio estranho, né? Mano, me bateu muito forte isso aí. Lembrando que não é questão de não tá copiando linha nem nada. Ou timbre, cara. Timbre, pra quem não sabe, é a característica individual. É, é a voz do instrumento. Cada pessoa tem uma voz. Cada instrumento tem uma voz. E a gente chama de timbre. Sim, que é a combinação harmônica do som, né? E esse dueto que ele fez com ele mesmo, eu não sei, mas eu acho que... Tinha alguma coisa meio esquisita ali, né? Tinha alguma coisa mais esquisita. Mas dá pra gente ver a... Eu acho que essa voz um pouco mais alta dele... É a região média dele. É a região normal. Porque eu tenho a impressão de que ele força bem pro grave. Ah, ele imposta. Isso é certeza. Uma live dele, ele tem a voz realmente um pouco mais aguda. Sim, ele imposta. Ele também imposta bem a voz. Bora. Ó, voz, couro. Vamos fazer nada além de chorar. Que droga, ainda não é o fim. Eu juro que eu vou matar. Eu juro que eu vou me ficar. Teve uma coisa estranha ali? Vamos voltar. Vamos voltar. Só pra dar uma... Uma sentida aqui. Fazer nada além de chorar. Que droga, ainda não é o fim. Eu juro que eu vou matar. Eu juro que eu vou me ficar. É, algo não foi certo mesmo. Mas legal a interpretação dele. É. Ah, sim. Também queria poder esquecer. Mas mataram minha mãe. Por isso vou morrer. Me tornei assim. Quando eu perdi. Tudo pra mim é em mim. Ah, é o... O outro filme, isso é? O música? É, tem um pouco, mas... Eu nem sei se tem muito, não. Acho que ele fez uma voz meio caricata, mesmo. É. Eu não sei se tem muito, mas não funcionou. Tentei ficar distante, mas não funcionou. Tentei até morrer, mas não funcionou. Então, se for essa merda, fomos tal. Sobrou. Chamos com sumindo. Não ligo pra isso. É necessário pra poder aniquilar meus inimigos. O que você fez que não é mito? Gente, provoca o que o demônio é o escudo, tá em nível invisível. Chega de defender. Hoje vou te matar. Vem sobreviver. Você vai pagar. Me tornei assim. Quando eu perdi. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Não passa a mim, Lula. Aqui Eu vou dar uma voltada Só pra vocês repararem O refrão Aqui ó Repara como tem uma voz mais aguda No fundo Que pra mim tem um brilho muito melhor E que eu deixaria mais em evidência Do que essa voz mais robótica Que eu acho que foi mais do timbragem Que ele deu, que ele quis dar Eu acho que foi mais do timbragem Reparem Mas não foi meu fim Eu sobrevivi E foi pela raiva sim Nessa parte, tudo mesmo? O demônio Ele tem uma voz que eu acho que ficaria mais bonita aqui Que é uma voz um pouco mais limpa Que talvez seja ali Do médio pro agudo dele Cara, o beat ficou muito legal Ficou muito top Ricardo pirou por causa do timbra Cara, meu Sério Me invocou uma sensação muito boa E eu gostei que ele usou o coro Como uma alternativa Porque como a música é sempre em repetição Pra dar um ganho Pra dar um a mais Isso ficou bacana Eu curti Música folk, geralmente Ela trabalha assim Como ela é muito repetitiva Ela vai adicionando elementos Assim, trabalha outras músicas Que puxaram isso Pra fazer aquela sensação de Hipnose Quase, né? Uma coisa meio Mântrica Digamos assim, né? Que é basicamente isso Fazer essa repetição Só que colocando Cada vez mais elementos Exato E lembrando que Quando a gente fala repetição Mesmo que você ponha um milhão de instrumentos Ou deixa um só Se a harmonia e a melodia é a mesma Ela tá repetindo É uma repetição E aí, essa é uma alternativa legal Pra acreditar Fica legal Eu achei o arranjo bem gordo Achei ele legal Falando da voz Da letra Caralho Eu achei a letra boa Eu curti Traduz bem o sentimento São dois animes Personalidade Três São três, né? É O do Meliodas Eu assisti a primeira temporada Não curti muito Não assisti mais O resto eu não assisti Os outros eu assisti pouca coisa Tem até a galera que julga foda Caralho, vocês não veem esses animes Tipo, cara Calma Não é todo mundo que gosta dessas porra não, velho Não, mas o Eu gosto de anime Mas eu não Tanto que a gente vai trazer um Nessa semana Falando sobre o anime aí É verdade É verdade Mas não é tudo que eu gosto não Sim, o Shin Jack no Killing O Attack on Titan É Eu vi o começo Eu gostei muito Da forma como eles trabalham O emocional dos personagens Eu acho bem bacana Mas eu acabei não Concluindo ele Eu vou concluir ainda um dia Quem sabe Mas falando aqui Ah, muito anime pra ver, cara Muita loucura Sim, muita coisa, velho E a gente não assiste só anime Enfim Puta, muita coisa pra ver Eu gostei porque A letra conversa bem Com a interpretação deles Ah, sim Isso é bacana Ver, tem muitos artistas Que não fazem isso É meio que A letra tá lá Só pra ser legal Sim Pra caber no ritmo Você sente uma vacilada Num certo ponto ali Que a gente comentou até no vídeo Se quiser se volta É, se você voltar Você vai ver Que ele sai um pouco do ritmo Na questão da voz e É a batida A batida tem uma parada fora Então, é porque ele Desde o começo Se você pegar o começo Ele dá uma aralentada Sim Nos pontos E vai ver que ali Pegou uma aralentada Ele tá na interpretação Do choro E algo ali Falhou Sim Falando aqui de outra coisa Que eu senti Em alguns momentos A métrica não tá casando Certinho ali Sim Por causa dessa aralentada Do beat, cara É, talvez É, provavelmente é isso Não tá cabendo muito bem ali No geral Todos esses pontos positivos Somam a mais Do que os negativos Que a gente comentou E isso acontece Geralmente Porque quando você pega Esses caras que Trabalham rap Ou trap Ou como você quiser chamar A cara, pelo amor de Deus Não vem Corrigir Às vezes você fala Rap Não, rap é trap É tipo O que é o trap? É o rap com T Com T na frente Porque vem do aquele técnico Então tipo Porra, cara É rap, velho Quando você pega Um cara muito mais Famoso e com grana Então ele pega O beatmaker dele Ele fica horas E horas E dias E dias Trabalhando em cima Os dois juntos Sim, na mesma sala Às vezes Eu não sei o que aconteceu Mas às vezes Isso não acontece Não é que não funcione Não acontece Porque o Pela o Sidney Tem que mandar pra ele Tem que estar fazendo Um milhão a mais Porque o cara tem que comer também E o taqueiro Tem que fazer mais música E tal Então às vezes Eles não tem tanto tempo Assim pra trabalhar E também Não que eles não trabalhem O suficiente a música Não é isso A questão é Às vezes falta Uma Às vezes falta Seis meses Exato Seis meses trabalhando a música E isso não é demérito deles Não E também é só um detalhe Que eu quero que fechar aqui É um detalhe, é Exato Inclusive aí Tem um monte de Cantor de rap agora Trazendo rap nerd Ah, é verdade? Eu tava reparando isso aí Tipo o que? O Emicida trouxe um de uma série Tudo bem que ali Provavelmente foi propaganda Mas não é assim Se eu não me engano Costa Gold Costa Gold é esse o nome? Eu não sei Esse cara é famoso Nem sei se esse cara é tão famoso É, não sei Mas ele tava em alta aí no YouTube Eu ouvi falar Enfim É, então Aí tem que descobrir Porque vem o Emicida fazendo rap nerd E a gente pode até trazer Se vocês quiserem ver a gente falando aí Não sei Então parabéns, Saqueiro Exato De novo, Sidney Parabéns Parabéns, cara Ficou top Tem só esses pontos que a gente achou Exato Enfim Com todo respeito sempre Então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Não se esqueça de inscrever no canal Siga o Renato no Instagram Por favor Siga o Intervalo do Café Siga o Rodolfo Que faz um excelente trabalho É isso Comente também Não esqueça de comentar O que você quer ver no canal Um beijo Um abraço Falou